Me apaixonei por ti e você nem percebeu Quando eu quis desabafar, conversei com Deus Machuca coração! Kelly Farias, volume 3 Deus, por você me ouviu o coração a calma É que o coração está em brasa E fui pego de surpresa, tá com medo Deus, me proteja se cair numa emboscada Pois a vida é mestre em armas ciladas Mas percebo que aqui dentro tá tomado Deus, quem sou eu pra escrever o meu destino Se o Senhor determinou o meu caminho Já não sei se sou semente ou flor Deus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade É que estou apaixonada de verdade E esse alguém não se apaixonou Senhor, valeu Esse encontro que se tornou poesia Esse amor são notas da minha melodia Quem sabe a canção mais linda Que o Senhor me deu Adeus Estou morrendo, estou sofrendo de saudade É que estou apaixonada de verdade E esse alguém não se apaixonou Kelly Paris Kelly Paris Recordando o sucesso pra você, Cuxê Vou Observar esse amor dentro do peito Pois te amar do jeito que eu te amo é meu direito O destino foi que eu te amo é meu direito Deus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade É que estou apaixonada de verdade E esse alguém não se apaixonou Senhor, valeu Esse encontro que se tornou poesia Esse amor são notas da minha melodia Quem sabe a canção mais linda Que o Senhor me deu Adeus Estou morrendo, estou sofrendo de saudade É que estou apaixonada de verdade E esse alguém não se apaixonou Me apaixonei por ti E você nem percebeu Quando eu quis desabafar Conversei com um garoto Música Eu não pensei que fosse terminar assim Mas por um dia acabou Acho que agora tudo já passou Amizade é o que restou Eu que pensava o mundo inteiro construir Um mundo só para nós dois Mas o destino que já sim nos separou Amizade é o que restou Foi bem melhor Nós dissemos adeus Para o amor que morreu Nós dissemos adeus Porque não nasci pra você E nem você pra mim Não nasci pra você E nem você pra mim Meu mestre Valdemar nos teclados Quero faria Apaixonando os corações Eu que pensava o mundo inteiro construir Um mundo só para nós dois Mas o destino que já sim nos separou Amizade é o que restou Foi bem melhor Foi bem melhor Nós dissemos adeus Para o amor que morreu Nós dissemos adeus Porque não nasci pra você E nem você pra mim Não nasci pra você E nem você pra mim Não nasci pra você E nem você pra mim Amizade é o que restou Foi tanto que eu te amei E não sabia E não sabia E pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi Foi tanto que eu te amei E não sabia E não sabia E pouco a pouco eu E pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te perdia Te amei Te amei Te amei demais Te amei demais E enlouqueci Brigas banais Brigas banais Te perdi Mas eu te amei Mas eu te amo Eu te amo Mas eu te amo Agora vou chamar Meu amigo Sereb Show Obrigado Kelly Farias É um prazer muito grande Estar participando Do seu terceiro CD Puxa aí Meu rei Se diz que não precisa Viver sonhando tanto E vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim É ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É ser o meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa Ah, 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 tem que ser assim, é seu meu coração, não diga não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora eu vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você, tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar demais Nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração Um dia eu não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim, é seu meu coração Um dia eu não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim, pra ser de coração Um dia eu não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga, não precisa Machuca, coração Por um momento eu me fiz Um mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre e conquistar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Da sua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Da sua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o céu do azul te projetei Tu és gigante que adormece No trono humilde de um rei Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Da sua vida Da sua vida Eu sei, serei sua dona se o rei dos reis deixar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Não me mande embora, não sou tua amante Sou tua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pego esta quenga e quebra no pau Ou pego esta quenga e quebra no pau Eu rogo a baiana mas levo você Não me mande embora Não me mande embora, não sou tua amante Não me mande embora, não sou tua amante Não me mande embora, não sou tua amante Sou tua mulher e venho lhe buscar Não me mande embora, não sou tua amante Não me mande embora, não sou tua amante Não me mande embora, não sou tua amante O beijinho de ouro de Quarentena Não me mande embora, não sou tua amante Sou tua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Não me mande embora, não sou tua amante Sou tua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu quem trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim De ter você homem safado pra mim Olha amor, tô morrendo de saudade Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desengano Olha amor, eu vi todos os meus planos E meu mundo usava Olha amor, foram tantos por aí Tinha as vezes que eu menti E eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, eu me esqueça Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudades de você Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, a saudade dói demais Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudades de você Kelly Farias Recordando o sucesso pra você Vamos lá Kelly Farias Apaixonar os corações Deixe comigo meu amigo Vamos falar de amor Vamos nós Escuta Estou precisando de alguém Pra me desabafar Estou arrasada, estou sofrendo Quero te contar Vejo o amor O grande amor da minha vida Amigo Ele jogou tudo pro alto e foi embora Minha cabeça Tá girando a cem por hora Nesta loucura Não encontro uma saída Amiga Minha mulher também brincou Com meu coração E apaixonado Me entreguei em ter em suas mãos Sem mais, sem menos Me tiro da sua vida Sente aqui comigo Sente aqui comigo Não se desespere Seja mais você Reaja Não se entregue Deixe que o tempo é o melhor remédio Pra curar esta ferida Qualquer dia desse o amor responde Ele sabe bem que está certo ou errado Quem sabe amanhã eles se arrependam Jamais deviam Nos deixar de lado Amiga Minha mulher também brincou Com meu coração Com meu coração Com meu coração E apaixonado Me entreguei em ter em suas mãos Sem mais, sem menos Me tirou da sua vida Me tirou da sua vida Sente aqui comigo Não se desespere Jamais deviam Jamais deviam Nos deixar de lado Sente aqui comigo Não se desespere Seja mais você Reaja Não se entregue Deixe que o tempo é o melhor remédio Pra curar esta ferida Qualquer dia desse o amor responde Ele sabe bem que está certo ou errado Quem sabe amanhã eles se arrependam Jamais deviam Nos deixar de lado Recordando os sucessos Quero em Paris Ao vivo pra você, Luiz Essa aqui vai especial Ao amigo Pedrinho Baranda Que curte essas músicas gostosas Cura Pedrinho A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu A indiferença É pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredos Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu, amor meu, amor meu Seu destino está traçado Seu destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Despe minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu, amor meu Amor meu Seu destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu, amor meu Amor meu Seu destino está traçado Pra vivermos Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Negros Negros como a noite Índia 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 Sangue Sangue Tupi Tens o cheiro da flor Vem Hora de dizer Hora de dizer adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Se unirem Se unirem aos teus Índia Índia Dentro do meu coração Flor do meu mar Paraguai Meu Paraguai Fuso E Produções Gravando tudo É uma honra pra mim, Kelly Farias Cantar junto com você No seu terceiro CD Não Eu não posso negar que te amo demais Se alguém sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu, não precisa dizer Eu fiz tudo errado, eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida Nessa vida Todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa que fica chorando Vou chamar Kelly Farias Em cada palavra Em cada palavra E quem sabe esquecer E quem sabe esquecer Nessa vida Nessa vida Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Bate a porta Bate a porta Vai embora E deixa que fica chorando E deixa que fica chorando E deixa que fica chorando Por favor Por favor, amor, não vá Por favor, amor, não vá E deixa que fica chorando Eita coração Eita coração Eita sucesso Essa vai pra moçadinha mudar Dos bares Vinha mudar Não vem com essa cara Que eu não tô mole Eu sou da galera Do último gole Eu chego na festa Pra arrepiar Eu sou atração Jogo pra ganhar Pra mim não tem bom Pois eu sou o tal Pra qualquer mulher O homem ideal Porque chego junto Não brinco no assunto Comigo é fatal Se você me quer Não é fácil assim Tem outras na fila Chamando por mim Não se desespere Aguarde sua vez Pegue uma senha São vários por mês Se você me quer Não é fácil assim Tem outras na fila Chamando por mim Não se desespere Aguarde sua vez Ser bom é assim Não vem com esse papo Que eu não tô mole Eu sou da galera Do último gole Eu chego na festa Pra arrepiar Eu sou atração Jogo pra ganhar Pra mim não tem boa Pois eu sou a tal Pra qualquer homem A mulher ideal Porque eu chego junto Porque eu chego junto Não brinco no assunto Ser boa é assim Ser boa é assim Ser boa é assim É assim São tantas memórias de toda uma vida Uma história de quem não tinha outra saída Um aperto no peito Pelo que deixei Em busca de tudo Em busca de tudo que eu sonhei Vendo você me olhando parado Aquele olhar tão apaixonado Depois dos teus beijos Me entrego em teu laço Pro aconchego Do teu abraço É tanta saudade É tanta saudade É tanta saudade O que eu sinto Só quem ama sabe É tanta saudade É tanta saudade O teu amor É a felicidade Kelly Fariaz Ao vivo pra você, Gostinho Meu maestro Valdenó Nos teclados São tantas memórias de toda uma vida Escolha de quem não tinha outra saída Um aperto no peito Pelo que deixei Só quem ama sabe Só quem ama sabe É tanta saudade É tanta saudade É tanta saudade O teu amor É a felicidade Hoje eu sei E você é tudo Que sonhei Que sonhei Acordei Foi por isso O amor Que eu te deixei E vem chegando mais sucesso pra você, Gostinho Kelly Fariaz Volume 3 Quando você foi embora Eu disse pra você Que essa outra só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ela não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora em que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ela foi só ilusão Porque nem faz amor como você queria Queria Aí você vai ver que dorme com a mulher errada Que te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias E quando me amar de novo você vai lembrar Que quando me deixou te pedi pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Quando você foi embora Quando você foi embora eu disse pra você Que essa outra só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem e escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ela não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora em que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ela foi só ilusão Porque nem faz amor como você queria Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com a mulher errada E te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias E quando me amar de novo você vai lembrar Que quando me deixou te pedi pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Tire o meu nome da sua boca Calha a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele e deixa minha vida Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Amor de rapariga Amor de rapariga não vinga não Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Tire o meu nome da sua boca Alô dona Jesus Essa aqui é especialmente pra você, minha rainha Fusoê Produções Levantudo Quero ser pra você A alegria de uma chegada Parão trazendo o dia Iluminando a sacada Quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua ilumina o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Traços abertos a te envolver E a cada novo sorriso seu Serei feliz por amar você Quero ser pra você Quero ser pra você A alegria de uma chegada Parão trazendo o dia Parão trazendo o dia Iluminando a sacada Quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser Eu quero ser ao teu lado Encontro inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graços abertos a te envolver E a cada novo sorriso seu Serei feliz por amar você Se eu só vivo pra você Se eu só canto pra você Pra você Nos teclados Meu maestro Valdano O dedinho de ouro de Parigês Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graços abertos a te envolver E a cada novo sorriso seu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graços abertos a te envolver E a cada novo sorriso seu Serei feliz por amar você Quero ser pra você Por você eu rodo o mundo Tudo em um segundo Perco a razão Faço um monte de besteira Fico na doideira Por essa paixão Sou louco por teu sorriso E tudo que eu preciso É com você sonhar Quero provar do teu beijo Sempre que te vejo Só penso em te amar Estou apaixonado por você O meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Por você eu rodo o mundo Tudo em um segundo Perco a razão Faço um monte de besteira Fico na doideira Por essa paixão Sou louco por teu sorriso E tudo que eu preciso É com você sonhar Quero provar do teu beijo Sempre que te vejo Só penso em te amar Estou apaixonado por você O meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Estou apaixonado por você O meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Contar-se para a show 9-3-23-23-06 Vai lá com a Kelly Farias Kelly Farias Ao vivo pra você, Gostinho Disse adeus Nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver no brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Disse adeus Nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver no brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Esse adeus Nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver no brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o meu amor Só você é o dono do meu coração Só você é o meu coração Ou você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Mas não me deixe assim Mas não deu pra imaginar Um dia em ter você pra mim Um dia em ter você pra mim Não Mas o meu coração Não parou de pensar em ti Não parou de pensar em ti Um beijo Um beijo na boca Pra selar o nosso amor Saudade tão louca De mansinho Me enche de amor Não, não, não Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Com a solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Com a solidão Volta pro meu ninho Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Volta pro meu ninho Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Fuso E Produções Não, mas o meu coração Não parou de pensar em ti Não parou de pensar em ti Um beijo na boca Pra selar o nosso amor Saudade tão louca De mansinho Me enche de amor Não, não deixe sofrer Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Com a solidão Volta pro meu ninho Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Volta pro meu ninho Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Volta no teclado E olha o sucesso chegando pra você Cuxi Kelly Farias Volume 3 Participação especial De meu amigo Sereb Show Fuso E Produções Gravando tudo Ainda lembro aquela noite Só porque cheguei mais tarde Ainda arde na lembrança De te ver aí tão contrariado Meu bem, meu bem Será que você não vê Não ouve nada Só o passado Que rondando a minha porta Feito a uma penada Você vive me dizendo Que o pecado Mora ao lado Por favor Não entra nessa Porque um dia Ainda te explico direito Eu sei, eu sei Que esse papo Tá meio Mal contado Mas você pode ter certeza O nosso amor É quase perfeito Porque eu só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Porque eu só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? No teclado Vão ver o O dedinho de ouro Meu bem, meu bem Será que você não vê Não ouve nada Só o passado Que rondando a minha porta Feito a uma penada Você vive me dizendo Que o pecado Mora ao lado Por favor Por favor Não entra nessa Porque um dia Ainda te explico direito Eu sei, eu sei Que esse papo Tá meio Mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor É quase perfeito Porque eu tô mal contado Porque eu só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Porque eu só faço com você, só faço com você Só quero com você, só quero com você Só gosto com você, adivinha o quê? Contatos para a show, 93 23 23 06 Balágua, Kelly Farias 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto